9 e 15 uma mensagem, eu só tenho 10 minutos pra entrar no carro E na localização, um hótel de BR, daqueles bem afastados Poucas frases, pouco assunto, a gente já pula pra intimidade Eu só venho um pouco e minha saudade é bem maior que a minha dignidade Eu boto no bolso mais umas mentiras, pego no chão, minha cara, minha blusa O que é que eu sou pra você? Um quebra galho de cama, um amor que só não ama Um escape das doites de tédio, amor que não evolui pra algo sério É o que eu aceito ser Um quebra galho de cama, um amor que só não ama Um escape das doites de tédio, amor que não evolui pra algo sério É o que eu aceito ser O que é que eu sou pra você? 9 e 15 uma mensagem, eu só tenho 10 minutos pra entrar no carro E na localização, um hótel de BR, daqueles bem afastados Poucas frases, pouco assunto, a gente já pula pra intimidade Eu só venho um pouco e minha saudade é bem maior que a minha dignidade Eu boto no bolso mais umas mentiras, pego no chão, minha cara, minha blusa O que é que eu sou pra você? Um quebra galho de cama, um amor que só não ama O que é que eu sou pra você? Um escape das doites de tédio, amor que não evolui pra algo sério É o que eu aceito ser O que é que eu sou pra você? Um quebra galho de cama, um amor que só não ama Iê, 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 o que é que eu sou pra você? Um escape das doites de tédio, amor que não evolui pra algo sério É o que eu aceito ser O que é que eu sou pra você? Na volta de amor e carinho, cerveja, cachaça e rio Puxboy, ô dono do bar Toca aquela moda que Davião falou Hoje sou eu que estou sofrendo por amor Me diz aí como é que ela superou Me ajuda por favor Hoje faz um mês que a gente separou Você não sabe o estrago que ela me causou Por isso estou aqui pra desabafar Passei a semana toda embriagada Ouvi Davey um novaz com a cachaça do lado Por isso estou aqui pra você facilitar Oh dono do bar Toca aquela moda que Davião falou Que hoje estou sofrendo muito por amor Me diz aí como é que ela superou Dono do bar Toca aquela moda que Davião falou Hoje sou eu que estou sofrendo por amor Me diz aí como é que ela superou Me ajuda por favor Hoje faz um mês que a gente separou Você não sabe o estrago que ela me causou Por isso estou aqui pra desabafar Passei a semana toda embriagada Ouvi Davey um novaz com a cachaça do lado Por isso estou aqui pra você facilitar Oh dono do bar Toca aquela moda que Davião falou Hoje sou eu que estou sofrendo por amor Me diz aí como é que ela superou Oh dono do bar Toca aquela moda que Davião falou Hoje sou eu que estou sofrendo por amor Me diz aí como é que ela superou Me ajuda por favor Na volta de amor e carinho Cerveja, cachaça e Davião Eu vim seguindo seu olhar Em cada rua que passei Em cada esquina eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver E eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda que eu não consigo achar O seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rosto eu quis te ver E eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda que eu não consigo achar O seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Eu vou contar até três E vou te esquecer Quer ver? Um, dois, três Pé Não deu fazer o quê? Eu rio Quando soube por aí Que você disse que está bem melhor Sozinha E eu vou sentir saudade No tempo em que você era Só minha Eu pensei tadinha Eu te esqueço Mais rápido do que um queniano faz Sem milhas Mais rápido do que um flash Volta na sua vida E pra te provar E pra te provar Eu vou contar até três E vou te esquecer Quer ver? Um, dois, três É Não deu Pera aí Eu vou contar até três E vou te esquecer E vou te esquecer E vou te esquecer Quer ver? Um, dois, três É Não deu fazer o quê? Eu te esquecer E eu te esqueço Eu vou contar até três Eu vou contar até três E vou te esquecer E vou te esquecer E vou te esquecer, quer ver? Um, dois, três, é Não deu fazer o quê? Sei não, mas acho que encontrei a pessoa certa Em todos os sentidos você me completa Sei não, mas tô achando que isso é amor Sei não, minha boca na tua boca parece que cola Teu cheiro tá grudado na minha memória Eu fico o tempo todo pensando em você E quem já amou de verdade E já passou por tanta fase Sabe que isso é amor Sabe que isso é amor E quem já amou de verdade Conhece o amor de verdade Sabe que isso é amor Sabe que isso é amor Tô sem medo Agora vou me entregar E quem já amou de verdade Corpo inteiro Sei não, mas acho que encontrei a pessoa certa Em todos os sentidos você me completa Em todos os sentidos você me completa Sei não, mas tô achando que isso é amor Sei não, minha boca na tua boca parece que cola Teu cheiro tá grudado na minha memória E eu fico o tempo todo pensando em você E quem já amou de verdade E quem já amou de verdade E já passou por tanta fase Sabe que isso é amor Sabe que isso é amor Sabe que isso é amor Tô sem medo Agora vou me entregar De corpo inteiro Pisada de vaqueiro Pisada de vaqueiro Bota pra tocar no paredão Isso é pisada de vaqueiro Alô meu parceiro João Famosinho de Barra Bahia Tamo juntos Pode ligar o paredão E avisa pras gatinhas Que eu tô chegando Isso é pisada de vaqueiro Tocando piseira Galera gostando Pode ligar o paredão E avisa as gatinhas Que eu tô chegando Isso é pisada de vaqueiro Tocando piseira Galera gostando Bota a marcha reduzida Que a festa vai começar O desmantelo vai ser grande Deixa o povo dançar É um passo pra cá É um passo pra lá Poeira tá levantando Deixa o vaqueiro cantar E quando eu toco Meu piseiro Tá todo mundo dançando É um vaqueiro Escolhido por Deus Que tá chegando E quando eu toco Meu piseiro Tá todo mundo dançando Pisada de vaqueiro Isso é pisada de vaqueiro Pra tocar no seu paredão E essa eu ofereço pro meu parceiro Dei o seu café Estúdio Café Music Chegou o fim de semana E hoje eu não ligo pra nada Vou deixar a mulher em casa E vou partir pra vaquejada Já sei o meu cavalo Está tudo preparado Com pisada de vaqueiro Ninguém vai ficar parado A mulher me ligando Ninguém vai ficar parado A mulher me ligando E perguntando aonde estou Eu tô na vaquejada Meu bem Fazendo show Já regoei o sonho O paredão Já tá ligado A bagaceira vai chegando E hoje eu não volto pra casa Você quer desmantê-lo Você quer desmantê-lo Então vou lá com nós Na revoada dos vaqueiros Você quer desmantê-lo Você quer desmantê-lo Então vou lá com nós Na revoada dos vaqueiros Pisada de vaqueiro Isso é pisada de vaqueiro Pra tocar no seu paredão Alô meu parceiro Seca da pisada Estúdio Café Music Leilson Café Tamo Juntos Quando eu ligo ela não atende Mando mensagens ela não responde Meu pensamento é que está contra o homem Mas o amor dela eu não quero mais não Procura além que me dê carinho E que não brinde com meu coração Se ela me ligar Eu não vou atender Eu sei que vai chorar Eu sei que vai sofrer Porque acabou o amor Porque acabou o amor Pode vir implorando o pedido Pesada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro Jake Volta pra tocar no paredão Que o vaqueiro tá chegando Música E essa é mais uma composição do meu compositor Santiago Silva lá do Amarracouro Tamo Juntos Música Viver me chamando pro piseiro Eu disse o que eu ganho com isso Ela me disse Ela me disse tudo Tamo Juntos Isso é Pesada de Vaqueiro Atualizou Música Hoje é sexta-feira É dia de bagaceira Quero curtir Quero me divertir Quero farrear Música Eu não ligo pra nada Eu quero é comer água Vou chamar as novinhas Pra dançar comigo Hoje tem piseiro Tem piseiro Hoje tem revoada A noite vai ser longa Porque hoje eu não volto pra casa Hoje tem piseiro Pesada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus E essa eu ofereço para os meus patrocinadores Flavinha e Maciel Da Messearia Maciel Tamo Juntos E o nome dele é AF Divulgações Divulgando Vaqueiro Música Eu já me cansei dessa vida de casado Prefiro ficar solteiro do que mal acompanhado Todo dia é uma briga É uma discussão Ela me chama de safado Eu chamo ela de mozão Eu já me cansei dessa vida de casado Prefiro ficar solteiro do que mal acompanhado Todo dia é uma briga É uma discussão Ela me chama de safado Eu chamo ela de mozão Calma coração Que hoje eu não ligo pra nada Pode avisar lá em casa Hashtag Tô solteiro Pego todas na Pesada de Vaqueiro O Vaqueiro escolhido por Deus E essa eu ofereço pros meus parceiros Jake Ezequiel E Júnior Vamos juntos Música E essa é pra bater no paredão papai Mais uma da nossa autoria Chama Chamei o meu amigo Pra nós ir no piseiro Hoje vai ter bagaceira Hoje vai ter desmantelo As novinhas todas doidas Descendo até o chão Vambora pro piseiro Pode ligar o paredão Bora, 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 bora pro piseiro Hoje eu não ligo pra nada Quero beber, gastar dinheiro Pisada de Vaqueiro O Vaqueiro escolhido por Deus Chame a rica fé Que essa é hit Avisa as novinhas Que o boiadeiro chegou Música E agora no volume 3 Música Me chamam de boiadeiro Me chamam de patrão Sempre com dinheiro no bolso E só andando de carrão Por onde eu passo É pra chamar atenção As gatas ficam doidas Na pegada do barão Me chamam de boiadeiro Me chamam de patrão Sempre com dinheiro no bolso E só andando de... Por onde eu passo É pra chamar atenção As gatas ficam doidas Na pegada do... O boiadeiro chegou O boiadeiro chegou, com carro cheio de rapariga e doido pra fazer amor O boiadeiro chegou, o boiadeiro chegou Se prepara novinha que hoje eu tô um terror Pisada de vaqueiro, um vaqueiro escondido por Deus Bota pra tocar no paredão, que o vaqueiro tá chegando E agora do volume 3 Sextou, sextou, vou partir pro desmantelo Eu vou beijar na boca, beber e gastar dinheiro A bagaceira começou e não tem hora pra parar Se você quer dançar piseiro, vem que eu vou te ensinar Esse swing é envolvente, vai bater no paredão As novinhas tudo doida, batendo o bumbum no chão Esse swing é envolvente, vai bater no paredão As novinhas tudo doida, batendo o bumbum no chão Então receba, receba Hoje eu vou pro boteco encher a cara de cerveja Então receba, receba Eu vou curtir na sexta e volto na segunda-feira Então receba Pisada de vaqueiro, um vaqueiro escolhido por Deus E essa eu ofereço especialmente para minha mãe Só restaram só lembranças Do que a gente viveu Você era todinha minha E eu era todinho o seu A solidão tomando conta Bagunçando meu coração Ando triste e abandonado Sofrendo por essa paixão Você é meu amorzinho Você é meu amorzinho Eu quero te amar pra sempre Eu quero ter você pra mim Pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus E essa é mais uma Da nossa autoria Alô meu parceiro Félix da mídia O moral de chique-chique Alô meu parceiro Maciel Lá do Boteco União Tamo juntos Hoje vai ter festa de vaquejada A galera tá reunida Vamos cair na gandaia E hoje eu não quero saber de nada Liga o paredão Que hoje o chicote estrala Hoje vai ter festa de vaquejada A galera tá reunida Vamos cair na gandaia E hoje eu não quero saber de nada Liga o paredão Que hoje o chicote estrala Pode mandar avisar Que a noite vai ter desmantelo Todo mundo animado pra dançar O meu piseiro Pode mandar avisar Que a noite vai ter desmantelo Todo mundo animado pra dançar O meu piseiro Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido com Deus E essa eu ofereço pro meu parceiro Joelton Lá da Dega JP Tamo juntos Somics Estúdio Gravando a galera E o nome dele é R Café O cara dos beats Me chamam de gigolô E de caba desmantelado Vou cair na bagaceira Com uma gata do meu lado Sou soldeiro na noite E hoje ninguém me segura Não existe mulher velha Existe mulher madura Quando eu chego no piseiro A mulherada fica louca Sou gamado nas novinhas Mas eu gosto é das coroas Quando eu chego no piseiro A mulherada fica louca Sou gamado nas novinhas Eu gosto é das coroas Eu gosto é das coroas Panela velha é que faz comida boa Eu gosto é das coroas Eu gosto é das coroas Panela velha é que faz comida boa Eu gosto é das coroas Eu gosto é das coroas Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido com Deus Ela faz carinha de santa Mas que menina danada Não pode ver um paredão Que vai logo empinando a raba Sabe que é a original E que na cama ninguém faz melhor Faz de tudo pra me provocar Mas no final nunca me deixa só Eu vou sair com ela pra curtir e beber Vambora pra revoada Eu não quero nem saber Hoje vai ser só eu e você Ô Bruna Ô Bruna Coloca a mão no paredão E desce empinando a bunda Ô Bruna Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhendo por Deus Bota pra tocar no paredão Que o vaqueiro atualizou E agora no volume 4 E o nome dele é Félix da Mídia O moral de Chique Chique Bota pra torar Bota pra tremer O vaqueiro tá chegando Deixa o grave bater A noite é uma criança Eu vou cair na curtição Hoje é dia de piseiro Eu sou vaqueiro Hospitação Bota pra torar Bota pra tremer O vaqueiro tá chegando Deixa o grave bater A noite é uma criança Eu vou cair na curtição Hoje é dia de piseiro Eu sou vaqueiro Hospitação Fim de carreira que nada Vou dar pausa na cachaça Vou cair no piseiro Pra curtir com a mulher A da noite vai ser boa Vou ligar meu paredão Joga água no terreiro E tira a poeira do chão Fim de carreira Pesada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido Por Deus E essa eu ofereço Pro meu parceiro Cosmo Motos Vá na cidade de Barra Bahia Tamo juntos Alô minha galera Do brejo do arrudeio Comunidade de Barra Bahia Chama na bota Hoje faz uma semana Que ela me deixou De tristeza Meu coração chora Por falta do seu amor Antes me tratava como amigo Hoje me trata como inimigo Me desculpa Mas foi você que me deu o motivo Pra eu ter traído Olha se você não me ama Não me iluda Pra me levar Pra sua cama Respeita esse cara Que te adora Que chora por você Dia e noite Atrás da porta Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido Por Deus E essa eu ofereço Pro meus amigos Vardinha e sua esposa Jô Lá do salão Ele e ela Tamo juntos Alô meu parceiro Reginaldo Lá da distribuidora MR Chama na bota Papai Quando chega fim de semana Não quero ficar em casa Saio junto com os parceiros Pra curtir na revoada Eu vou entrar na bebedeira Não tenho hora pra sair A alogação atrás Mas cê beija aí Coloca o uísque na mesa E bota pra tocar Aquele piseiro animado Que a galera quer dançar Eu não ligo pra nada Se a mulher vai me deixar Lá está só uma ligação Que a outra vem me encontrar Eu vou pra bagaceira Eu vou pra bagaceira Eu vou beber e namorar Eu vou pra bagaceira Eu vou pra bagaceira Eu não tô nem aí Se a mulher vai me deixar Eu vou Pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus E essa eu ofereço Pro meu parceiro Rogério Sena Lá em São Paulo Tamo juntos E o nome dele é Alex Divulga O Moral de Barra Bahia Sou vaqueiro desmantelado Aonde eu chego é de carrão Coloca o meu CD Pra tocar no paredão Traz uma garrafa de uísque Uma cerveja gelada Vai ser orgia sem limite Eu não ligo pra nada Sou vaqueiro desmantelado Aonde eu chego é de carrão Coloca o meu CD Pra tocar no paredão Traz uma garrafa de uísque Uma cerveja gelada Vai ser orgia sem limite Eu não ligo pra nada Hoje tem bagaceiro Hoje tem desmantelo Hoje é sem limite Vem dançar o meu piseiro Hoje tem bagaceiro Hoje tem desmantelo Hoje é sem limite Vem dançar o meu piseiro Hoje tem desmantelo Pisada de vaqueiro O vaqueiro escolhido por Deus E essa é mais uma da nossa autoria Vou chamar a galera pra gente Curtir mais tarde Hoje a noite promete Piseiro com sacanagem Meu swing tá pesado Nos graves do paredão Vai subindo Vai descendo Batendo o burro no chão Vou chamar a galera pra gente Curtir mais tarde Hoje a noite promete Piseiro com sacanagem Meu swing tá pesado Nos graves do paredão Vai subindo Vai descendo Batendo o burro no chão Toca o meu piseiro Toca o meu piseiro Aí que o vaqueiro Escolhido por Deus Tá por aqui Toca o meu piseiro E não fique parado não A coelha tá levantando E meu piseiro É só pressão E essa eu ofereço especialmente Pro meu parceiro Marreca Lá do Mercadinho Marreca Ela faz carinha de santa Mas que menina safada Não pode ver um paredão Que vai logo empinando a aba Sabe que é a original E na cama ninguém faz melhor Faz de tudo pra me provocar Mas no final nunca me deixa só Eu vou sair com ela Curtir e beber Vambora pra revoada Eu não quero nem saber Hoje vai ser só eu e você Oh Bruna Coloca a mão no paredão E desce empinando a bunda Namorei a Juliana E também a parecida Mas foi com uma novinha Que arrumei a minha vida Ela é muito gostosa Ela é bem safadinha Fazendo tchuriruri Ela mexe a bundinha Tchuriruri, tchuriruri Mexe o bumbum só pra mim Tchuriruri, tchuriruri Novinha, assim vou ficar doidinho Tchuriruri, tchuriruri Mexe o bumbum só pra mim Tchuriruri, tchuriruri Novinha, assim vou ficar doidinho Música Música Música